Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim P.A. Produções Fazia um dia bonito Quando ela chegou Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor Com amor E aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei É uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Enganei quando dizia É uma mulher Vazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Vazia um dia bonito Quando ela chegou Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Você chegou Como quem nada quer Me provocando com seu seduzir Não tive chance Não tive chance Pra me defender Não adiantava nem querer fugir Sem reagir Tentei me esconder Do seu sorriso Não podia escapar Numa cilada Numa cilada Cair sem perceber Sou prisioneiro Por me apaixonar Como se ganha E meus pensamentos Já tomou conta Dos meus sentimentos E me condena A me fazer amor A todo momento Todas as provas São tão evidentes Mas você nega E eu sou inocente E me declara Culpado de amor Por ser tão carente Eu fui vencido Pelo seu olhar Aprisionado Por me apaixonar Fui processado Por amor e amar É o meu castigo Eu fui vencido Pelo seu olhar Aprisionado Por me apaixonar E processado Por amor e amar É o meu castigo Como se ganha Ler meus pensamentos Já tomou conta Dos meus sentimentos E me condena A me fazer amor A todo momento Todas as provas São tão evidentes Mas você nega Que eu sou inocente E me declara Culpado de amor Por ser tão carente Eu fui vencido Pelo seu olhar Aprisionado Por me apaixonar Fui processado Por amor e amar É o meu castigo Eu fui vencido Pelo seu olhar Aprisionado Por me apaixonar Fui processado Por amor e amar É o meu castigo 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 Existem momentos Na vida Que lembramos Até morrer Passados tão tristes Do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança Que o bem que jurou Que o bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui ceresteiro Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas reputou sonhos meus Meses depois numa carta E nela a palavra a Deus Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas E cantei vendo alvorecer E cantei na sua rua Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Quím esig lado com os pingos da chuva E cantei vendo alvorecer Com flores pra lheygen Com flores pra lhe E cantei vendo alvorecer E canteimillos E cantei Eu não sei por que estou chorindo Só sei que quando você chega Eu fico assim, muito feliz E isso é todo tempo que eu penso em ti A felicidade existe, eu estou aqui Sou isso pra você Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito E ele responde Vem amor, vem me ver Eu espero por você Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito E ele responde Vem amor, vem me ver Estou morrendo por você Não me deixe assim por muito tempo Porque sei que a saudade é tanta Que pode me matar Nosso morrer de amor Sei que seu pai não quer você amando Mas conte logo a ele o que está se passando Nós dois nos amamos Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito E ele responde Vem amor, vem me ver Eu espero por você Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito E ele responde Vem amor, vem me ver Estou morrendo por você Eu gostaria tanto De te amar Mais uma vez Mais uma vez Sentir A felicidade E esquecer O que você me fez Meus braços te esperam Vou te esperar Sem você Sem você minha vida É tão triste Sem você minha vida Meu caminho é incerto Não existe Meus braços te esperam Vou te esperar Não quero ficar iludido Se já estou perdido Cheio de emoções Sou Sou Um resto de esperança E só você estará Nas minhas canções Meus olhos te esperam Pra não mais chorar Sem você minha vida Sem você minha vida É tão triste Meu caminho é incerto Não existe Sem você minha vida É tão triste Sim P.A. Produções Música Trazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto As marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto Me disse Pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Com amor Lhe aceitei Com amor Lhe aceitei Com amor Lhe aceitei Um mês e pouco Mais tarde Com ela me cassei Com ela me cassei Mas um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa, e do teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei É uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Não enganei quando dizia, é uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Eu tive um amor Com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor 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 tão bonito Foi rico de amor Foi rico de amor Foi rico de amor 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 Amém. Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui celesteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os tringos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui celesteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os tringos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas reputou sonhos meus Meses depois uma carta E nela a palavra a Deus Fui celesteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os tringos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui celesteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os tringos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das madrugadas Meu violão velho num canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui celesteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os tringos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui celesteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os tringos da chuva Com flores pra lhe oferecer Molhado com os tringos da chuva Com flores pra lhe oferecer Molhado com os tringos da chuva Com flores pra lhe oferecer Lusarranjos, P.A. Produções Não, não me digas a mais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que derrubou de mim Não, não me digas a mais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que derrubou de mim Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que derrubou de mim Que derrubou de mim Que derrubou de mim Eu vou te amar por você Me diga quem foi o ladrão Me diga quem foi o ladrão Eu vou te amar pra sempre Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri